Há quatro anos convivemos com uma dor quase insuportável. Há quatro anos a gente tenta lidar com a urgência de viver o luto e seguir em luta. E é preciso dizer que quatro anos depois, não saber quem mandou matar Marielle e porquê, ou sabermos, mas o Estado não devolver essa resposta efetiva para o povo brasileiro, não só para a gente, para os amigos da Marie, para a família da Marie, do Anderson, mas para o povo brasileiro, para o povo carioca, para o povo brasileiro, para o mundo inteiro. O Estado não dar essa resposta é a expressão do quanto nossa democracia, já frágil, incompleta, que nunca chegou plenamente aos territórios das periferias brasileiras, o quanto ela vem retrocedendo. A execução política de Marielle Franco, ela é, talvez, um dos marcos de maior retrocesso democrático nesses tempos que vivemos. Marielle, uma vereadora eleita numa capital brasileira com mais de 45 mil votos, e o Estado, porque a milícia no Rio de Janeiro, ela tem o seu braço no Estado, ela é representante também do Estado brasileiro, ousou executar essa mulher num centro da cidade às nove horas da noite. Veja, uma mulher, mãe, num país em que a gente ainda luta para garantir, Sâmia, a efetividade de licença maternidade, ampliação, licença parental. Marielle, mulher negra num país do feminicídio, que é o quinto país com maior índice feminicídio do mundo, e que o feminicídio no Brasil é negro. Marielle, mulher favelada, num país onde a favela ainda é alvo do braço armado do Estado, mas lá não chega o SUS, não chega a creche. Marielle, mulher socialista, e a gente está falando de um país dos 1%, homens brancos inseridos numa lógica hétero cisnormativa, burgueses que comandam o país, enquanto Marielle estão por aí batalhando na fila do osso para conseguir fazer uma sopa para alimentar os seus. Marielle, mulher, defensora de direitos humanos, num país que ainda amarga, lamentavelmente, o tipo de país onde mais se assassinam defensores e defensores de direitos humanos. Marielle, essa mulher, essa mulher que amava outra mulher, uma mulher lésbica, que, lamentavelmente, ainda persiste no país o estupro de mulheres lésbicas e bissexuais, que persiste no país com o entendimento que mulher não pode amar mulher quando isso é revolucionário. E a gente está convivendo quatro anos depois com essa mulher executada, com todas essas marcas, marcas de um Brasil. Porque o que é o Brasil, se não tudo isso que Marielle representava? Não é possível que o governador Cláudio Castro, que o presidente da República, que tem relação com o grupo que executou Marielle, não é possível que a gente não tenha essa resposta. A gente precisa não deixar, e eu vou caminhar para terminar, Sâmia, não deixar que os corpos vão sendo empilhados. Essa é a minha sensação. Roubaram Marielle de nós, e aí matam tantos, sabe? Todo dia, Iago, só no Rio de Janeiro, se pensar no último mês, Iago, Moise, Quantos, Durval, e a gente vai empilhando corpos pretos, e é um atrás do outro. Todo dia a gente quer gritar por justiça por um corpo, e no dia seguinte é o outro corpo. Chega. Não dá mais. Não há democracia possível, enquanto a gente não encerrar um ciclo de mortes de corpos pretos, que deixam as mães pretas chorando a morte dos seus. Não dá mais para a gente aceitar, a gente não ter o fortalecimento da democracia brasileira, das liberdades democráticas, não uma democracia que permite a execução de Marielle de tantos corpos negros e crianças negras que deixam suas mães no luto, sabe? A gente tem uma tarefa, eu acho que isso também é por Marielle, de enfrentar o bolsonarismo que está evidente na execução política de Marielle, de interromper um ciclo de Bolsonaro, e de, como disse Silvio de Almeida, construir um Brasil nunca antes visto. Essa é a nossa tarefa também para o Marielle, sabe? Então, no dia de hoje, eu deixo o meu beijo na família de Marielle e de Anderson, nos amigos, em todo mundo que está aí, que a gente possa exigir justiça, e Cláudio Castro e Bolsonaro precisam devolver para a gente a resposta de quem mandou matar Marielle e por quê, e que a gente possa também fazer justiça para todo mundo que perde o seu, sabe? Isso significa acabar com o desmonte dos direitos, acabar com o enfrentamento de liberdades democráticas, encerrar um ciclo de liberação de arma, de munição, de alargamento do Estado penal. Essa é a tarefa que a gente tem nas nossas mãos. Isso é por Marielle, por Anderson, por Dandara, por Lélia, por Luísa Maim, por tantas que haveram caminho para a gente estar de pé. É um dia de dor, mas Marielle tem todas as marcas do Brasil, das estatísticas de dores no Brasil. Marielle também é a expressão da resistência brasileira, é a expressão das lutas que estão em curso no Brasil, e é também falando das lutas que a gente tem que falar de Marielle. Beijo, queria estar aí com vocês. Em breve a gente se abraça é dessa forma também que a gente vai viver no nosso luto, né?